Fala, 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 dinheirudo! Olá William, meu nome é Rafael, sou de Rosário do Sul, Rio Grande do Sul. Eu gostaria de saber, agora com essa história da baixa da taxa Selic e com a reforma da Previdência, eu gostaria de saber se vale a pena investir em Tesouro Direto, no caso como para complemento da aposentadoria. E se vale a pena ainda, qual o Tesouro Direto mais indicado. Isso aí então, abração. Grande Rafael, bão de Maraconta! Um abraço pra todo mundo, todos os dinheirudos de Rosário do Sul, Rio Grande do Sul, perto da fronteira com o Uruguai. E sim, continua valendo a pena você investir no Tesouro Direto, mesmo com os juros baixos. No fim das contas, o que importa pra gente é a rentabilidade real, que é o rendimento bruto menos as taxas e os impostos. Quando o assunto é aposentadoria, aí já entram alguns outros detalhes. Você já deve estar aí antenado nos tipos de títulos públicos, né não? O Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e o IPCA+. Se você não tiver, dá uma olhada nessa playlist aqui em cima sobre Tesouro Direto. Desses três aí, o Tesouro IPCA é o único que tem uma característica bacana pro médio e longo prazo. Ele oferece uma rentabilidade bruta acima da inflação. Só que pra isso, você tem que ficar com o seu dinheiro investido nesse título até a data de vencimento, beleza? Se você resgatar antes, você pode ter uma surpresa boa ou ruim. É que antes da data de vencimento do seu Tesouro IPCA, a rentabilidade dele varia. Pois é, a renda fixa varia, olha só, hein? Mas como o dinheiro da aposentadoria não é pra ser mexido antes da hora, então tá valendo. Vai de Tesouro IPCA mesmo, e com data de vencimento próxima de quando você pretende se aposentar. Você pode comprar a partir de 1% do valor de um título Tesouro IPCA. Dá pra investir todos os meses, não tem problema nenhum. Mas cada compra sua vai ter uma taxa pré-fixada diferente. No momento que eu gravei esse vídeo, dá uma olhada aqui no preço e na rentabilidade dos títulos. O link pra você conferir esses valores atualizados, tá na descrição aqui do vídeo. Olha aí, tem títulos pra 2024, 35 e 2045. Esses títulos são do tipo bullet, só paga você lá no final, ou quando você quiser resgatar. Pra esse objetivo, eu não escolheria o Tesouro IPCA com juros semestrais não, viu? Porque a ideia é você acumular, fazer o bolo crescer, e não ficar arrancando pedaço do bolo com ele no forno. Agora vou dar outros pitacos pra você, sem você perguntar, porque eu sou bem entrometido. Mas eu também sou bonzinho. Embora talvez a minha esposa não concorde tanto assim. Já que o assunto é a aposentadoria, existem vários outros ativos que também podem valer a pena. Como alguns fundos de investimento, voltados especificamente pra previdência privada. Tem muitos por aí, e normalmente os mais rentáveis estão disponíveis através das corretoras de valores. Apesar deles terem taxas administrativas, a gestão profissional de alguns deles, pode levar você a ter uma rentabilidade maior que o Tesouro IPCA+. Mas que fique claro que isso é só uma possibilidade, e não uma garantia, tá bom? E dentro dessas alternativas, talvez até você consiga separar uma graninha mensal, uns 15%, pra ir comprando, aos poucos, algumas ações de boas empresas na bolsa de valores. Aliás, pode ser bem legal você diversificar mesmo. Pegar essa grana aí que você tá pretendendo alocar pra aposentadoria, e ir comprando ativos de valor pra garantir pra você um futuro bem legal lá na frente. Tô falando isso só pra gente fazer um exercício ali de sair da caixinha. Até porque, como educador financeiro, eu preciso dar essas c*** cutucadas em você e na galera também. Assim eu desperto em você a curiosidade, e todo mundo aprende junto aqui no canal. Como também você deve ler livros, cursos, o que você puder fazer para investir no seu maior patrimônio, que é o seu cérebro. Rafael, eu torço muito pra que minha resposta tenha sido muito útil pra você, e pra galera também, pra todo mundo aprender junto aqui no Fala Dinheirudo. Então, se você tem dúvidas, clica aqui no botão e manda a sua pra gente. Segue as instruções e envie o seu vídeo pelo zap zap, pra você aparecer aqui no nosso canal. Só não esquece de deixar o seu like aqui, e se inscrever no nosso canal, pra fortalecer o nosso rolê e o seu bolso. Tudo de bom, cuide bem do seu dinheiro, tchau!